Acho que a gente pode começar ou abrir um pouco falando sobre essa questão da expansão. A gente vai falar de expansão aqui. E eu sei que a Rede Mater Dei teve muita expansão e tem tido muita expansão ao longo da sua história. Nasce e se fortalece no estado de Minas Gerais, mas depois começou a se expandir pelo centro-oeste, norte, nordeste e agora tem planos para o sudeste. Antes de você me falar tudo de cada uma dessas expansões, a ideia é contar um pouco de qual é a estratégia por trás de cada uma delas. Quando vocês decidiram sair de Minas Gerais para ir para o Brasil? Muito bom. Contando um pouco da história, nós nascemos em 1980, através do sonho do nosso fundador, Dr. José Salvador Silva, com a gente ainda hoje, com 92 anos, completa hoje os seus 93 anos. E naquele momento, lá atrás, em 1980, ele via a possibilidade de colocar um hospital com características diferentes do que tinham ali na Praça de Belo Horizonte. Nasceu com um hospital que não atendia SUS, isso há 43 anos atrás era quase que impensável. Depois, um hospital que não atendia o principal plano de saúde também da Praça, mas que se colocava como uma oportunidade da gente atender com personalização, diferenciação, aqueles planos de saúde e aquele público que a gente também pretendia atender ali na região. Numa estratégia também muito clara de proximidade com o corpo clínico, atraindo diversos colegas dele, né? Que ele entendia como médicos diferenciados para poder formarem as suas equipes e crescerem juntos. Isso deu certo, foi se desenvolvendo, né? Então, primeiro foi o Mater Dei Santo Agostinho, em 2000 o Mater Dei Santo Agostinho cresceu, era um hospital de 200 leitos, foi para quase 350. Em 2014, depois veio o Mater Dei da Contorno, veio o Mater Dei Betim Contagem e fortaleceu, como você mesmo disse, a nossa estratégia loco-regional, né? Na região metropolitana de BH. Nesse momento, a gente começou a verificar que a plataforma, se assim a gente pode dizer, né? Ou a estratégia da rede Mater Dei, que tinha dado tão certo ali na região metropolitana, ela poderia ser replicada para outras praças que tinham características semelhantes, ou às vezes até praças com características melhores, né? De certa forma, mais acolhedoras do que aquelas da região metropolitana. Porque a região metropolitana de BH sempre foi uma praça com constrição de receita, com um plano de saúde muito forte, né? Que tinha, por causa dele também, tickets mais baixos, né? Isso fez com que a gente tivesse que ter também uma preocupação muito grande com controle de custos, com eficiência, mas também com diferenciação no atendimento ao cliente, né? São pilares do nosso modelo. É um modelo de qualidade intrínseca do que a gente entrega, com certificações internacionais, inclusive, que comprovam isso, com uma experiência percebida pelo cliente também muito boa, né? Índices de NPS, por exemplo, acima dos 75, né? Na região metropolitana de BH, hospitais chegando até 80 de NPS nessa região, mas também uma preocupação muito grande com a sustentabilidade financeira. É um grupo que sempre dependeu do próprio grupo para poder fomentar a sustentabilidade financeira da instituição e fazer investimentos. E no mercado de saúde, né? Em outras regiões que apresentavam essa necessidade importante de eficiência operacional e de qualidade percebida, essas outras praças também a gente vê como oportunidade. A primeira praça que a gente definiu para ir foi Salvador, né? Então, logo depois de BH, foi direto para Salvador. Foi direto Salvador. A gente identificou primeiro Salvador como uma praça que merecia, na nossa visão, essa estratégia também de crescimento. A gente tentou identificar ativos para aquisição naquele momento, para um crescimento inorgânico. E quando a gente foi para a praça, a gente via que os ativos que estavam eventualmente à venda não cobriam essa necessidade nossa. Nós compramos um terreno e nós construímos um hospital, inauguramos ele agora em 22, em maio de 2022. E depois eu quero que você fale sobre esse hospital, porque eu sei que ele tem uma particularidade ali no seu modelo de atuação, né? Vamos falar sobre Salvador. É, sem sombra de dúvidas, um dos hospitais que a gente tem maior esperança, expectativa de destravamento de valor aí no médio e no longo prazo, né? Depois disso, ali entre 2020 e 2021, o mercado de saúde começou a receber uma maior atenção de investidores, né? E a gente começou a ser mais incentivado também para poder ir para outras regiões, né? Num processo de consolidação maior. Isso foi acelerado no mercado da saúde. E nós entendendo que a gente tinha as capacidades para participar também de um movimento de uma expansão maior para uma aceleração da consolidação, a gente começou a identificar outras praças de interesse, né? Que fossem praças que tivessem ativos que a gente considerava ativos relevantes, ativos que pudessem ser integrados ao nosso modelo, mas que as praças e os mercados guardassem também características que fossem características interessantes. E nisso a gente identificou a praça de Uberlândia, como uma praça interessante para a gente ir. A gente identificou a praça de Goiânia também, ambas com características semelhantes, né? Tem um apelo muito forte do agro, tem uma pulgância econômica muito relevante, né? Tem um crescimento, seja populacional ou de renda também, que a gente considerava relevante para ir para essas regiões. A gente identificou também o estado do Pará como um estado de relevância para a nossa tese, né? Especificamente em Belém, um hospital de altíssima qualidade, muito protegido também de movimentações de concorrentes, e por isso também a gente identificou com uma outra oportunidade para ir. Eu ia até te perguntar sobre isso, Henrique, porque por que ir para o Pará, né? Se você puder trazer um pouco dessa estratégia por trás, porque não está na primeira escolha, quando a gente começa a ver a expansão de outros grupos, por exemplo. É, a gente tem uma visão muito de médio e longo prazo para todo o investimento que a gente faz, né, Natália? Então, quando a gente olha especificamente para o Pará, pela transformação que o estado está vivendo, né? É um estado que é quase um país, e é um estado que tem mineração muito forte, é o principal minério do mundo, está no Pará, em Paroapebas, né? Numa atuação da Vale, né? É o minério mais puro do mundo, né? Hoje a Vale tem grande parte do seu crescimento através do Pará. É um Pará que tem um agro, um estado que tem um agro muito forte, seja pela soja, seja pela parte da agricultura, mas também da pecuária. É um estado que tem investido muito em logística, né? Até pelo escoamento que pode existir. Tem um potencial de petróleo também grande pela exploração ali da Bahia, né? De Belém, ali também naquela região. E é um estado que, inclusive, agora no ano que vem está recebendo a COP, né? Então, tem esse apelo de sustentabilidade. Belém hoje tem muito... Dizem, né, que é a capital da Amazônia, inclusive, né? Então, recebe muitos investimentos também por causa disso, por descobertas. Uma... Também uma população, né? Que tem uma diversidade cultural e diversidade étnica, étnica, inclusive, muito relevante. Então, é um estado... Vai ter essa demanda, está se formando. Exatamente. É um estado que, certamente, no médio e no longo prazo, tem um potencial de crescimento muito grande. E, aliado a isso, né, tem o Hospital Porto Dias, o Mater Dei Porto Dias, que é um hospital de altíssima qualidade. Um hospital de 380 leitos, JCI, o único hospital JCI na região norte do país, né? Um hospital que tem cirurgia robótica, né? Que, doutor Antônio, doutora Adriana, né? Que fizeram um ótimo trabalho desde a fundação desse hospital, que tem, filosoficamente, também, muita aderência a tudo que a gente construiu nas nossas unidades. Então, a gente viu uma oportunidade, através do Mater Dei Porto Dias, da gente desenvolver uma região e de crescer também numa região que tinha um nível de competição ainda menor do que a gente via em outras praças. Então, esses foram componentes relevantes pra gente também estudar essa ida pra lá.